Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar, então, nossa aula de lógica de programação de hoje. Nosso assunto de hoje será a introdução aos arrays, mais precisamente os arrays unidimensionais, também conhecidos como vetores. Bom, o que é um array? Array é um tipo de estrutura de dados. Então, para a gente entender direitinho o que é um array, primeiro a gente tem que entender o que é uma estrutura de dados. Para isso, eu vou mostrar aqui uma apresentação. Vou compartilhar a minha tela. Deixa eu mandar um bom dia aqui antes no chat. E aí eu vou compartilhar a minha tela, para a gente ver a apresentação. Então, vamos lá. Então, está aqui. Estruturas de dados. Bom, então vamos prosseguir começando a falar sobre estruturas de dados. O que é uma estrutura de dados? Esse termo interessante. É uma forma de armazenamento e organização de dados na memória do computador. Para que isso? Para que esses dados possam ser acessados, processados e utilizados de forma eficiente. Então, a gente não vai simplesmente colocar os dados em um monte de variáveis e trabalhar assim dentro de um programa. Não. O que a gente vai fazer, no geral, é criar uma estrutura específica na memória, organizada com as partes direitinho. E aí colocar os dados que você vai trabalhar dentro dessa estrutura, nos locais corretos. E a gente usa as estruturas de dados em um monte de aplicações. Eu diria que a gente usa as estruturas de dados em todas as aplicações possíveis e imagináveis. Algumas são bem especializadas e outras são orientadas para tarefas muito específicas. Só são usadas em determinados tipos de programas. Ao passo que outras estruturas de dados são de uso geral. Podem ser empregadas em quaisquer tipos de programas. Os arrays unidimensionais, por exemplo, eles são de uso geral. A gente pode usar em qualquer tipo de programa. Adequados, inclusive, para gerar outras estruturas de dados. Então, o array unidimensional, ele é empregado para criar estruturas mais complexas, inclusive. Então, aqui é uma pequena introdução, na verdade, a estruturas de dados. Bom, as estruturas de dados são, então, tipos de dados compostos. A gente vai incluir a estrutura de dados como sendo um tipo. Vai classificar ou considerar como sendo um tipo de dado. Assim como a gente tem o tipo inteiro, tem o tipo de carácter, tipo lógico. A gente vai ter as estruturas de dados como sendo tipos. E essas estruturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Na estrutura homogênea, dentro da estrutura, eu só posso ter dados do mesmo tipo. Já numa estrutura heterogênea, eu posso ter dados de tipos distintos, diferentes. Então, numa estrutura homogênea, por exemplo, eu vou ter todos os dados do tipo inteiro. Ou todos do tipo real, ou carácter, ou tipo lógico, e assim por diante. Já numa estrutura heterogênea, eu posso ter um dado inteiro, um real, um carácter, outro inteiro, um booleano, e assim por diante. Então, elas são distintas entre si. No caso do array, que a gente vai trabalhar hoje, é uma estrutura de dado homogênea. Então, só vou ter dados do mesmo tipo ali dentro. Tudo inteiro, tudo carácter, tudo real, tudo lógico, e assim sucessivamente. Antes de falar dos arrays em si, quais são as estruturas de dados mais comuns que existem? Só para a gente ter uma noção desses nomes. Então, nós temos os arrays, que na verdade, correspondem a um conjunto de estruturas de dados. Você vai ter um array que a gente chama de unidimensional, também conhecido popularmente por vetor, e você vai ter o array bidimensional, conhecido popularmente por matriz. Aqui no nosso curso, e no Senac, a gente vai trabalhar com ambos, com array unidimensional e com array bidimensional, vetor e matriz. Existe também o array tridimensional, que é conhecido pelo nome de cubo. Esse array é bem específico, é usado, por exemplo, em BI, Business Intelligence, Big Data, análise de dados, etc. Data Mining, e é algo mais avançado, não diz respeito ao nosso curso. Então, aqui a gente vai trabalhar com array unidimensional, que é o vetor, e o bidimensional, que é a matriz. Outras estruturas de dados que existem são as listas, filas, pilhas, árvores, por exemplo, uma árvore binária, e os hashes, ou dicionários. E essas estruturas de dados, vocês também vão estudar algumas delas, mas não aqui na aula de lógica. Porque isso aí, na verdade, já está além de simples lógica de programação. Isso aí vocês vão estudar nas aulas de linguagem. Por exemplo, em C-Sharp, vocês vão aprender a fazer listas, trabalhar com listas de ítomos. Existe lá uma estrutura específica para a gente trabalhar com isso, entre outros ítomos. Beleza, então a gente já tem uma noção do que é uma estrutura de dados. A gente vai trabalhar com essa estrutura de dados aqui no curso, com os arrays, que é uma estrutura homogênea, como eu já citei anteriormente, que vai manter uma série de elementos ou de itens na memória. Como assim uma série de itens na memória? Pensa numa variável. Uma variável não é uma área da memória onde eu posso armazenar um dado? Pois é. Então, numa variável, eu armazeno um dado. Um array unidimensional é uma estrutura na memória onde eu armazeno dados também, como se fosse variável. Porém, eu posso armazenar vários dados de uma só vez. Em vez de armazenar só um, como eu faço com uma variável comum. E eu posso acessar esses dados individualmente, porque um não interfere no outro. É quase como se eu tivesse um monte de variáveis criadas simultaneamente, mas na verdade é um nome só que eu vou usar para acessar essa estrutura. E aí eu posso acessar individualmente cada elemento. E esse acesso é feito por número de índice, número de posição, um endereço. Então, o índice 1, o índice 5, o índice 0 e assim por diante. E outra coisa importante, os arrays clássicos, eles têm um tamanho fixo. Então, quando eu crio o array, por exemplo, com 10 posições, significa que no máximo eu posso ter 10 dados gravados ali dentro. Posso gravar menos? Posso. Posso deixar posições vazias, porque eu não posso gravar mais do que cabe nesse array. Na prática, com outras estruturas de dados, a gente vai ter outros tipos de arrays mais complexos que permitem, sim, você crescer ou diminuir o tamanho do array dinamicamente. Mas o array clássico que a gente vai ver aqui, ele tem um tamanho fixo. Lembre-se disso. Então, criou com 10 posições, no máximo 10 valores de dados você pode colocar ali dentro. Para que servem os arrays? Antes da gente começar a codificar, a ver códigos. Bom, eles têm inúmeras aplicações, muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, por exemplo, a gente pode gravar valores de um experimento ou de uma simulação em intervalos de tempo. Eu posso ter um sensor, por exemplo, verificando a temperatura ambiente ou a umidade ou o nível de luminosidade e de tempos em tempos mandando essa informação para o meu computador. E aí eu vou gravando no array de tempos em tempos esses valores para no fim de um certo período eu pegar esse dado todo e analisar. Então, vai dar sinais gravados por instrumentos de medição. Armazena pixels de uma imagem muito comum. Os arrays encontram muitas aplicações, por exemplo, em jogos. Os jogos utilizam extensivamente arrays, principalmente arrays uni e bidimensionais. Dados 3D, a gente também pode medir e armazenar em arrays, como por exemplo, em aparelhos médicos. Aí já no caso a gente utilizaria um cubo ou então em aplicações financeiras e assim por diante. Então, os arrays têm inúmeras aplicações e é importante que você aprenda e entenda direitinho a fundo como funciona essa estrutura. Os tipos, como eu citei, são vetor, matriz e cubo. Nomes populares. O nome científico técnico é array unidimensional para o vetor, bidimensional para a matriz, tridimensional para o cubo, que tem a ver com o número de dimensões de dados que você pode armazenar. Então, a gente vai começar o curso, nessa aula de hoje, uma breve introdução aos arrays unidimensionais. A gente ainda não vai escrever algoritmos para arrays. Isso vai ficar para as próximas aulas. Mas hoje eu vou mostrar como é que a gente cria um vetor. Vou chamar agora de vetor, o array unidimensional. Como é que a gente cria o vetor, como é que a gente põe dados dentro dele, como é que a gente lê os dados que estão nesse vetor. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone aí, faça a pergunta ou mande aí no WhatsApp. Não? Tranquilo? Beleza. Então, vamos prosseguir. Agora vai começar a ficar mais claro do que se trata esses tais de arrays ou vetores. Então, olha só. Essa figura que vocês estão vendo aqui, ela representa um array na memória do computador. um vetor na memória do computador. É uma representação. Então, seria mais ou menos o seguinte. Seria uma área de memória delimitada, grande, que tem um nome de identificação. Aqui, por exemplo, eu chamei esse array de notas. E o nome de identificação é como se fosse o nome da variável. Aliás, o array vai seguir as mesmas regras de nomenclatura de variáveis. Então, não tem que começar com letra, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, e assim por diante. E esse nome eu vou utilizar para poder acessar esse array posteriormente. Então, dei um nome para ele, notas, e dentro desse array eu tenho a divisão das posições. Sendo que cada uma dessas posições se comporta como se fosse uma variável individual. Ou seja, cada uma dessas posições pode receber um dado diferente. A diferença disso para variáveis é que essas posições estão todas vinculadas ao array de notas, a essa estrutura de notas. Então, elas não têm nomes específicos. Elas têm posições de índice. A primeira posição é sempre a posição zero e depois as próximas posições você vai aumentando de um em um. Então, posição zero, posição um, posição dois, posição três. Isso aqui significa que eu tenho um vetor de quatro posições. Sempre começa a contar do zero, portanto, a última posição sempre vai ser o tamanho total menos um. Porque eu não comecei no um, comecei no zero. Então, o array de quatro posições vai de zero a três. Um array de dez posições vai de zero até nove. Um array de cinquenta posições vai de zero a quarenta e nove. E assim por diante. E essas posições de índice é que eu vou utilizar para diferenciar um dado do outro. Um valor que está armazenado em uma posição de outra. Então, aqui, notas. Eu poderia ter as quatro notas de um aluno, de uma disciplina. Cada nota é diferente da outra. Cada nota, por exemplo, é de um mestre da escola, alguma coisa assim. E cada uma delas fica em uma posição de índice separada. Mas todas elas são acessíveis pelo nome do array, notas. Por isso é importante dar um nome que tenha alguma coisa a ver com a função do array. Beleza? Bom. Como é que a gente declara o vetor? Como é que eu crio o vetor em código? Vamos trabalhar com código agora. No Visual G, em lógica de programação, a gente vai usar esta nomenclatura aqui, esta sintaxe, para criar um vetor. Você primeiramente especifica o nome do vetor. É o nome que você vai escolher. Dois pontos. E vem com a palavra vetor. Uma palavra reservada. É como se fosse uma variável. O nome da variável, dois pontos e o tipo. O tipo aqui é vetor. Lembra que a estrutura de dados também é um tipo de dado. Só que é um tipo de dado complexo, especial. Então, é um vetor. Só que eu não posso usar só a palavra vetor. Por quê? Porque eu preciso especificar o tamanho do vetor. Quantas posições ele vai ter. Então, aqui no Visual G, eu vou abrir colchete. Abrir colchete depois da palavra vetor. E aí, eu vou vir com dois dados. I e F. I é o valor inicial. O valor da primeira posição do vetor. E F é o valor final. O valor da última posição do vetor. Ou seja, ele começa onde e termina onde. E eu coloco dois pontinhos. Um ponto, ponto. Entre o I e o F. Porque isso aqui é da linguagem mesmo. É do Visual G. Outras linguagens vão trabalhar diferente o valor que você coloca dentro do colchete. Mas a ideia é sempre a mesma. Aqui dentro eu vou especificar o tamanho do meu vetor. Então, por exemplo, um vetor de dez posições poderia começar em zero, ponto, ponto, e terminar em nove. Beleza. São dez itens. Eu não preciso especificar os itens intermediários. O pontinho, pontinho, já indica que é para ter todos esses itens intermediários. O zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e mais o nove, que é o final. No Visual G, dá para começar de outros valores. Eu poderia fazer de um a dez, por exemplo. ou de cinquenta até cem. Mas não é legal a gente fazer assim, porque nas linguagens de programação, a maior parte delas sempre vai começar em zero. E você nem tem como ajustar o valor inicial, só coloca o valor final. Então, a gente vai se habituar desde já a trabalhar sempre com vetores iniciando em zero, porque isso é o padrão. E aí, depois de especificar a dimensão do meu vetor, o tamanho dele, eu fecho o colchete, venho com a palavra reservada, da D, e aí especifico o tipo de dado que vai ser armazenado em cada uma daquelas posições. Então, o vetor pode ser de números inteiros, de números reais, fracionários, ele pode ser de caracteres, de booleanos, de qualquer outro tipo. Inclusive, pode ser de vetores. Cada posição do vetor pode ser um outro vetor em si, criando assim vetores mais complexos. E com essa declaração, a gente consegue criar um vetor que vai ser acessível por este nome aqui que você discriminou. Beleza? Maravilha. Então, não é difícil criar o vetor, só tem que lembrar desses detalhezinhos. De colocar as dimensões, tamanho inicial e final, não pode esquecer de colocar o tipo de dado que esse vetor vai armazenar. Muito bem. E aqui um exemplo de declaração de vetores. Vamos supor que eu queira então declarar aquele meu vetor com dez posições. Um array unidimensional para armazenar dez itens de dados. Que eu chamo de notas. São dez notas. Então, eu venho com a palavra vetor, notas, dois pontos, vetor, abre o colchete, começa em zero, vai até nove. Esse pontinho, pontinho, você pode ler como vai até, e aí o número final. Nove de zero a nove, dez posições. Fecha o colchete, dê, palavra reservada, e real, que é o tipo de dado. Então, nesse caso aqui, eu estaria criando um vetor de dez posições para armazenar números decimais, números fracionários, números reais. E eu chamei esse vetor de notas. Tranquilo até aqui? Muito bem, gente. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui para o visual G em si. para o visual G. E vamos codificar aqui um vetorzinho só para a gente verificar a funcionalidade dele. Bom, vamos então fazer uma codificação aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou criar um vetor aqui na área de declaração de variáveis. Então, o vetor é criado aqui. No visual G na área de declaração de variáveis. porque na prática ele é um conjunto de variáveis. Como se fosse um conjunto de variáveis. Vamos supor que eu queira armazenar aquelas notas que a gente acabou de ver no slide. Então, eu vou criar aquele vetor de notas. Notas. Dois pontos. Vetor. Aí eu abro o colchete. De zero até nove. Zero ponto ponto nove. Fecho o colchete. E o tipo de dado é real. Beleza. Aqui nesse programinha de exemplo eu vou criar também uma outra variável que eu vou chamar de minha nota. Que é para a gente fazer uma jogadinha. Eu já vou mostrar nesse mesmo programinha como é que a gente põe o valor no vetor. Como é que a gente lê. Como é que a gente transfere para a variável. E assim por diante. Já mato toda essa página nesse programinha. Então, eu vou criar para isso uma outra variável. Minha nota. Que vai ser do tipo real. Já que eu vou fazer essa variável interagir com o vetor. Então, tem que ser o mesmo tipo de dado. Beleza. Tenho um vetor e tenho a variável minha nota. Agora, na seção de início do programa eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. E vou escrever uma mensagem para o usuário. escrival digite uma nota. Vou armazenar uma nota só. Tem dez posições mas eu vou armazenar só uma. Digite uma nota. Então, vai aparecer a mensagem digite a nota para o usuário. E aí, eu vou ler essa nota e armazenar no meu vetor. Agora, olha o segredo. Para armazenar a nota no vetor eu preciso especificar o nome do vetor e a posição onde eu vou colocar essa nota lá dentro. Então, não basta só dar o nome do vetor. Eu tenho que dizer, olha. Vai para o vetor notas mas na posição x. Quais posições eu tenho? De zero a nove. Posso armazenar em qualquer uma delas. Estão todas disponíveis para receber dados. Se eu quiser armazenar na primeira posição do vetor eu abro o colchete e escrevo aqui zero e fecho o colchete. Então, para fazer referência a uma posição dentro do vetor eu sempre coloco o nome dele abro o colchete e dentro do colchete eu coloco o número da posição que eu quero acessar e fecho o colchete. Dessa forma eu consigo não só gravar dados naquela posição como também ler os dados que estão gravados para poder usá-los por exemplo num cálculo para exibir na tela. Então, sempre entre colchetes o número da posição do vetor. E aí eu fecho o parênteses. Então, essa instrução lê a nota zero vai pegar a nota que eu digitei e colocar na posição zero do vetor notas. Com o valor armazenado na posição eu posso, por exemplo pegar esse valor e colocar em uma outra variável fazendo assim minha nota recebe notas e aqui tem o zero. Olha que interessante. Nessa instrução eu estou pegando o valor que está armazenado lá dentro de notas zero e copiando para a variável minha nota então minha nota recebe o que está dentro de nota zero fiz uma cópia do valor ou seja eu posso pegar o valor que está no vetor e botar em uma variável comum se eu quiser e vice-versa poderia fazer o contrário criar nota na variável minha nota e copiar para dentro de uma posição do vetor tranquilamente eu posso fazer isso e na sequência eu vou mandar então ele escrever na tela o valor o valor da variável minha nota e também olha que legal vou mandar escrever na tela o valor da posição do vetor notas a posição zero que é a única posição que tem algum valor armazenado tá vendo então assim eu consigo ler o que está dentro do vetor posso usar o valor que está lá dentro não preciso necessariamente tirar o valor do vetor para colocar numa variável para depois usar o valor que está na variável posso usar direto dentro do vetor porque aquela posição do vetor em si é como se fosse uma variável tá então vamos executar o programa olha lá digite uma nota antes de digitar a nota vamos olhar aqui na área das variáveis olha o que aconteceu assim que eu abri o programa a minha variável minha nota está aqui embaixo zerada e olha o que ele criou notas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 então ele alocou na memória do computador as 10 posições do vetor que eu pedi então aquela essa instruçãozinha aqui notas vetor 0 a 9 de real criou essas 10 posições todas acessíveis pelo nome notas então posso gravar um dado em cada uma delas todas do tipo real todas zeradas agora eu vou digitar uma nota por exemplo 8 dou enter e aí deu um erro variável nota 0 não encontrada o que eu fiz aqui de errado é notas o nome do vetor beleza então vamos rodar de novo acontece bastante isso digite uma nota digite uma nota e aí eu vou digitar a minha notinha cadê? 8 beleza apareceu ali 8 e 8 o que significa isso? esses números que apareceram aqui embaixo são os resultados da operação escreval mandei escrever minha nota e escrever o valor 0 do vetor notas beleza é o mesmo valor evidente porque eu peguei a posição 0 do vetor notas e copiei para a minha nota tranquilo agora olhando na área das variáveis você vai ver que a posição 0 do vetor notas nota 0 tem o valor 8 mas as demais posições continuam zeradas por quê? porque eu não coloquei nada dentro delas mas elas existem eu posso acessá-las a hora que eu quiser a hora que eu quiser por exemplo eu podia fazer o seguinte eu poderia fazer o seguinte notas notas agora no plural notas 6 por exemplo recebe o valor que está em minha nota eu estou pegando o valor de uma variável e jogando na posição 6 do vetor notas posição 6 seria na verdade a sétima posição porque começa a contar a partir do 0 mas aqui a gente vai especificar como 6 aí eu vou executar o programa beleza digite uma nota 4 enter olha lá ecoou 4 e 4 e se a gente olhar na área das variáveis temos notas 0 com o valor 4 1, 2, 3, 4, 5 zerados e olha na posição 6 o valor 4 está armazenado lá também beleza assim a gente conseguiu então colocar os valores dentro do vetor conseguimos também ler os valores do vetor copiar para a variável e copiar da variável para o vetor além de usar a instrução escreva e a instrução leia para trabalhar ensinando esses valores dos vetores ler e gravar beleza gente alguma dúvida aí pessoal com relação a esse programinha inicial isso aqui na verdade são só instruções para mostrar como trabalhar com o vetor agora na sequência eu vou fazer um programinha mesmo utilizando vetores para fazer algum trabalho útil alguém tem alguma pergunta não tranquilos bom então vamos voltar para a apresentação então aqui o nosso programinha de exemplo vamos fazer um programinha de exemplo eu preciso de um programa que permite entrar com as quatro notas de um aluno armazenar essas notas na memória calcular a média e exibir a média na tela isso é fácil de fazer vocês já fizeram isso vocês já fizeram isso anteriormente pede para capturar as quatro notas coloque em quatro variáveis calcula a média e mostra na tela só que agora a gente tem um extra aqui logo após exibir também as notas que foram usadas no cálculo da média significa que eu preciso manter essas notas armazenadas para usar depois do cálculo da média para mostrar na tela eu posso fazer isso sim usando variáveis separadas mas aí você vai pensar no seguinte para quatro notas até vai nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 mas se eu precisasse armazenar por exemplo números de documentos ou números de matrícula de todos os alunos da escola vamos supor que fosse em mil eu ia criar mil variáveis para fazer isso uma para cada aluno jamais é impraticável trabalhar com um programa assim então nesse caso eu criaria um array com mil posições é um comandinho só tem as mil posições disponíveis e aí eu coloco as notas ou as matrículas lá dentro então eu posso fazer a mesma coisa aqui criar um array com as quatro posições e usar essas posições para armazenar as notas em vez de criar quatro variáveis separadas que é trabalhoso então a gente vai fazer esse programinha agora então deixa eu ir aqui para o cadê o usar o g que está aqui embaixo vou apagar isso aqui e vou começar do zero fazendo este programinho já mostrando como é que a gente trabalha com um array unidimensional primeiro passo já que eu vou armazenar as notas no array eu vou criar um array de nome notas como estava anteriormente quantas notas eu vou armazenar são quatro beleza então notas ele é um vetor se são quatro e eu sei que sempre começa no zero qual vai ser o último número então a gente conta zero um dois três os quatro elementos estão aqui o último é o número três então é de zero a três que eu coloco aqui e fecho o colchete aí eu venho com d real porque as notas são números reais podem ser números quebrados tranquilo o que mais eu vou precisar eu vou calcular média também vou então para calcular média eu vou utilizar uma variável chamada média e para calcular essa média eu preciso primeiro do somatório das notas para depois poder dividir pelo número de notas então também eu vou colocar uma variável soma a gente vai sempre pensando o que eu vou precisar armazenar e aí vai criando as variáveis de acordo e essas duas variáveis também são real tipo real note que aqui não vai a palavrinha d o d vai só quando você cria o vetor para declarar a variável normal dois pontos e o tipo na frente beleza e aí o seguinte aqui eu vou ter uma instrução que vai ficar se repetindo por exemplo eu vou ler as notas repetidamente lê uma nota lê outra lê outra lê outra e no enunciado do exercício ele pede para mostrar na tela as notas que foram digitadas então eu vou ter que mostrar nota 1 mostrar nota 2 mostrar 3 mostrar 4 ou seja tem repetição portanto eu vou precisar usar um laço de repetição aqui para simplificar o meu programa e como eu sei quantas vezes exatamente vai repetir esse laço ou 4 uma para cada nota então eu vou usar um laço do tipo para for que é mais em caso nesse caso e aí você vai lembrar que para usar um laço para a gente precisa de uma variável contadora que eu vou chamar de i e essa variável contadora é sempre do tipo inteiro beleza agora eu já tenho algumas das variáveis que eu vou precisar no programa agora eu vou programar a aplicação em si o meu algoritmo em si bom o primeiro passo é garantir que a variável soma esteja zerada que não tenha nada lá dentro tá então aliás real não que soma recebe zero ela é do tipo real e vai receber zero por que? para não interferir no somatório na hora de calcular a média existe um esquema chamado lixo de memória que significa que às vezes em determinadas posições da memória RAM do computador ficam restos de bits bytes arquivos dados que estavam armazenados por um programa que foi encerrado mas não limpou a memória então ali dentro tem alguma coisa armazenada ainda se por acaso você der o azar de declarar uma variável e o sistema alocar justo aquele pedaço para essa variável a variável já vai vir com alguma coisa dentro e isso vai interferir certamente no andar do seu programa por isso a gente garante que a variável está zerada atribuindo o valor 0 a R beleza? então essa operação se chama inicialização da variável estou inicializando a variável legal então o próximo passo eu vou botar uma mensagem na tela escreva opa primeiro parêntese digite as notas do aluno digite as quatro notas do aluno aqui eu vou dar uma acelerada não vou colocar uma mensagem para cada nota vou só escrever digite as quatro notas e a gente vai digitando e dando enter senão demora demais bom, então eu pedi para o usuário digitar as quatro notas do aluno usuário lá da secretaria da escola ele vai entrar com quatro notas em sequência e vou ler essas quatro notas em sequência então agora eu venho com o meu laço para que é a minha estrutura de repetição e eu vou fazer assim para i de zero até três faça então por que vai de zero a três? olha só a gente não tinha feito isso ainda no laço par a gente estava sempre começando em um agora eu vou começar em zero por quê? que é para combinar para parear o valor de i com as posições do meu vetor porque no vetor as posições começam em zero assim eu posso usar a própria variável i para determinar os números de índices de posição no vetor essa é uma estratégia legal em programação de computadores você criar uma variável e tentar usar a mesma variável para mais de um mais de uma tarefa específica então nesse caso além de contadora do laço par ela também vai servir para indicar as posições do vetor notas e aí o que eu vou fazer então eu vou ler eu vou ler o que o usuário digita e vou armazenar em notas vou armazenar em notas mas em que lugar de notas notas é um vetor tem várias posições então eu tenho que especificar a posição dentro de colchetes eu vou armazenar na posição i e fecho o colchete e fecho o parênteses por que posição i? eu posso colocar um i aqui dentro em vez de colocar um número? sim porque i é uma variável que contém um número então na verdade notas i significa notas na posição do número correspondente a i que começa em zero e vai variar até três então esse loop vai rodar quatro vezes e notas vai valer notas zero notas um nota dois e notas três e vai armazenar o dado em cada uma delas para cada nota que for digitada eu já aproveito já que eu estou aqui dentro fazendo a leitura das notas e faço isso aqui a acumulação dos valores soma recebe soma mais notas i mais o valor que o usuário digitou e que já está armazenado lá dentro olha que beleza então está armazenando o vetor eu pego esse valor e já vou somando com soma com a variável soma e armazenando lá dentro vou fazendo a acumulação para que? para depois poder calcular a média e aí eu fecho cadê? fim fim para beleza então com esse loop eu vou conseguir capturar as quatro notas o que eu tenho que fazer depois? calcular a média a média ficou fácil média recebe o valor do somatório que tem já as notas todas somadas dividido por quatro só isso e aí eu vou ter a minha média gravada ali dentro próximo passo vou escrever na tela a média escreval a média é e variável média tranquilo concatenando aí o valor da média da variável média com a mensagem beleza então o programinha já está fazendo basicamente o que ele tem que fazer só que foi pedido também que no final depois de medir exibir a média das notas do aluno que as notas fossem mostradas na tela e eu posso fazer isso facilmente agora porque eu tenho essas notas todas armazenadas no vetor de notas elas continuam na memória guardadinhas então agora é só eu criar um outro laço para e de zero até quatro não até três são quatro posições faça veja que eu posso usar a mesma variável i inicializar de novo com zero e fazer de novo o laço para com a mesma variável para isso que eu criei esse contador e aí eu vou mandar escrever escrever escreval na tela uma mensagem do tipo nota vírgula i mais um já vou explicar porque tem esse mais um aí vírgula abro aspas dois pontos espaço vírgula de novo e aí eu venho com o vetor notas i e fecho aqui o meu parênteses que construção é essa que eu fiz aqui eu estou colocando a palavra nota vírgula o número da nota se é a primeira nota se é a segunda se é a terceira ou se é a quarta para saber qual nota que é então eu pego o valor do vetor i só que eu somo um por quê? porque para o humano para a pessoa que está aqui fora a contagem das notas começa no número um primeira nota segunda nota terceira nota quarta nota dentro do computador o array começa no zero tá então eu preciso fazer i mais um por quê? porque o meu laço forte está ajustado para ir de zero a três eu não quero exibir nota zero nota um nota dois nota três nota um nota dois nota três e nota quatro então eu faço essa jogadinha aqui e aí eu concateno com dois pontos e depois no final com a nota em si com o valor que está armazenado naquela posição do vetor notas tá e utilizo de novo o i veja que a variável i ficou aí multiuso tá isso é isso cara eu posso fechar esse para fim para beleza está fechado aí o nosso nosso laço para bom agora a gente vai testar o programinho vou rodar o programinho vou dar um F9 digite as quatro notas do aluno antes de entrar com as notas veja que aqui na área de variáveis ele já criou as variáveis média de soma i i zeradinhas e as quatro posições do vetor notas então agora eu vou entrar com quatro notas como eu fiz aqui para ir mais rápido eu só vou digitar nota enter nota enter nota enter tá então por exemplo 4, 5, 6 e 9 eu não coloquei mensagens intermediárias enter média calculada a média é 6 e as quatro notas que eu digitei estão aqui 4, 5, 6 e 9 cada uma numa posição do vetor que a gente pode ver aqui na área de variáveis 4, 5, 6 e 9 a média é 6 ao somatório 24 24 dividido por 4 6 perfeito 24 é o somatório das minhas notas e o i ao somatório não aparece aqui mas internamente ele é usado no meu programa tranquilo gente e aí a gente finaliza esse programinho tá você pode executar o programinho aí utilizando o modo passo a passo tá pra você tentar entender melhor a estrutura vai dando F8 e vai vendo o que acontece na geração mas aqui não tem muito segredo é só um loopzinho que vai lendo as notas e colocando nas posições dentro do vetor de notas beleza dúvidas aí gente com relação a esse programa pessoal aqui no Teams alguém dúvidas não beleza então vamos prosseguir então vamos prosseguir professor professor diga eu tenho uma manda como que inicializa um vetor já com valores já tem como isso ou tem que dar um valor pra cada uma mesmo tem tem como inicializar com vetores sim e o modo de inicializar depende da linguagem de programação que você vai usar tá aqui no VisualJ a gente inicializa ele na parte do do programa mesmo então a gente não inicializa na parte do var a gente só cria o vetor com as posições vazias mas nas linguagens de programação que tem por aí a gente sim inicializa pode inicializar o vetor já com valores preenchidos por exemplo você pode passar uma lista de valores por vetor em C Sharp a gente faz isso bastante na semana passada mesmo eu postei um vídeo lá no canal falando sobre listas em C Sharp e eu usei essa técnica eu preenchi um vetorzinho com uma lista de itens pra acelerar o processo de criação das listas vocês vão aprender a fazer isso nas linguagens também um pouquinho mais pra frente no curso beleza então a resposta a sua pergunta sim tem como inicializar a gente não faz isso no VisualJ a gente faz isso nas linguagens e sim porque as linguagens tem suporte a esse tipo de inicialização mais alguma dúvida aí pessoal? não? então beleza professor opa mais uma faz esse exemplo aí que o senhor está falando que inicia porque ficou vago eu não escrevo nada a respeito eu só coloco o valor e coloco o nome ali é como eu fiz aqui é como eu fiz aqui porque no VisualJ não tem como como atribuir os valores direto na declaração do vetor então aqui a gente não tem como fazer isso mas vocês vão aprender a fazer isso nas linguagens nas próximas do C's então por enquanto aqui no VisualJ a gente inicializa o vetor sempre vazio do jeito que foi feito aqui em cima notas vetor 0 a 3 de real acabou então ele vai criar aquelas 4 posições vazias como se fossem 4 variáveis vazias e você utiliza essas variáveis no decorrer do programa e lá dentro do programa é que você vai atribuindo os valores beleza? bom então vamos prosseguir aqui aqui tem um fluxogramazinho desse exemplo que a gente acabou de ver para dar uma ajudada início soma recebe 0 aí eu faço i recebe de 0 até 3 que é meu laço para leio as notas e vou armazenando em i e ao mesmo tempo eu vou incrementando a variável soma que é pra já ter o somatório e poder calcular a média então faço isso aí quatro vezes aqui nesse loop terminou o loop calculo a média escrevo a média na tela finalizo o programa no nosso caso aqui ainda teve uma instrução extra que é escrever as notas na tela eu não coloquei no fluxograma porque senão começa a ficar muito bagunçado mas a ideia é mais ou menos essa daqui bom a gente tem tempo ainda vamos fazer mais um exemplo agora vou fazer um um pouquinho mais mais complicadinho leia um vetor com cinco números então eu vou pedir para criar um vetor que armazene cinco números que correspondam aos números de matrículas dos alunos agora a gente vai trabalhar com as matrículas dos alunos então eu vou pedir para o usuário digitar as matrículas digita a primeira matrícula matrícula do segundo aluno do terceiro do quarto do quinto matriculei os caras na sequência eu vou criar um algoritmo que vai pedir vai perguntar para mim qual o número da matrícula que você quer consultar aí eu vou digitar um número de uma matrícula qualquer e o programinha vai me dizer se essa matrícula existe ou não ou seja se ela foi armazenada no vetor ou não mas interessante a gente vai fazer um programinha de consulta agora então eu vou primeiro armazenar dados no vetor e depois eu vou consultar dados desse vetor eu vou verificar se o dado existe lá dentro ou não então se o usuário digitar um número que foi cadastrado o programa vai dizer beleza achei o aluno está matriculado se ele digitar um número que não está cadastrado o programinha vai dizer esse cara não existe matrícula não foi encontrada vamos fazer esse exemplo então no visual o programa é bem legal vou apagar tudo que eu fiz aqui mais uma vez beleza e agora a gente vai criar esse programa e a gente vai precisar para trabalhar com esse programa já precisa do vetor já precisa de um vetor são cinco matrículas que eu vou armazenar então eu vou criar um vetor que eu vou chamar de mate mate de matrícula ele é um vetor que vai de se são cinco números então é zero um dois três quatro cinco então eu vou utilizar um vetor que vai de zero até quatro zero um dois três quatro cinco então zero até quatro é sempre cinco menos um beleza cinco posições de que tipo o número de matrícula na verdade pode ser tipo inteiro então eu vou criar um vetor de inteiros não existe a matrícula 25,32 existe a matrícula número 25 por exemplo então vai ser um vetor de inteiros o que mais que eu vou precisar nesse programinha aqui eu vou precisar de umas variáveis para fazer as consultas e como a gente já sabe a gente vai precisar de umas estruturas de repetição também aqui então vai precisar de uma variável contador então eu vou começar criando a minha variável i que vai ser meu contador eu vou criar uma variávelzinha de flag lembra do flagzinho? a gente tratou desse tipo de variável em outra aula é uma variável que indica estado do programa eu vou utilizar uma variável de estado para quê? para verificar se o número existe ou não para indicar se o número foi encontrado ou não e eu vou criar também uma variável que eu vou chamar de cons de consulta vou chamar de consulta para ficar mais fácil de entender consulta para que vai servir essa variável consulta? para armazenar o número que o usuário vai consultar depois então quando o usuário digital eu quero saber se a matrícula 28 existe onde eu vou guardar essa matrícula? essa consulta? na variável consulta todos do tipo e inteiro beleza? e vou criar uma variável chamada continua que eu vou chamar de caractere para que é isso? caractere é para fazer aquela jogadinha que a gente fez na outra aula de perguntar para os olhos se ele quer consultar outro valor ou se ele quer encerrar tipo digite x para sair então onde é que eu armazeno esse x? uma variável do tipo caractere eu coloquei com o nome de continua continua a execução do programa? sim ou não? então essas variáveis devem ser suficientes e agora a gente vai vai programar essa aplicação primeiro passo eu quero cadastrar as matrículas dos alunos então eu vou colocar uma mensagem eu vou colocar uma mensagenzinha aqui só de início fazer umas firulinhas aqui então cadastro e consulta de matrículas beleza? só isso uma firulinha é opcional isso aqui tá? e na sequência eu vou capturar as notas eu vou pedir para o usuário do sistema capturar as notas não as matrículas e armazenar dentro do nosso vetor como são cinco eu vou usar um laço para para isso esse laço para vai usar o nosso contador i ele começa em zero e vai até quatro zero, um, dois, três, quatro são as nossas cinco posições tá? e zero até quatro faça faça o que? bota uma mensagem na tela dizendo para o usuário o que ele tem que fazer digite o número da matrícula esse aqui é para cadastrar a cadastrar tá? então digite o número da matrícula a cadastrar agora eu vou capturar esse número e vou armazenar onde eu armazeno? eu armazeno no meu vetor como é que chama o vetor? mate em que lugar do vetor eu vou armazenar? na primeira posição ou na segunda ou na terceira a posição é dada pelo valor do índice i que vai rodar de zero a quatro cinco vezes então eu coloco o i aqui dentro às vezes eu vou colocar o nome de uma variável às vezes eu vou colocar direto um número aí dentro depende do programa nesse caso aqui eu vou colocar o valor do contador i então leia mate i e posso dar um meu fim para só isso então só vai exibir essa mensagem digite o número e cadastra digite o número e cadastra digite o número e cadastra acabou cadastrei os cinco matrículas agora eu vou criar a segunda parte o algoritmo que faz a consulta eu vou colocar um comentário aqui barra barra é comentário significa uma linha de texto que eu posso colocar dentro do código que não vai ser interpretada como código é só para a gente não se perder para você saber o que está sendo feito ali eu recomendo que em programas mais complexos um pouquinho maiores você começa a usar comentários então aqui eu vou usar um comentário vou escrever algoritmo para consulta de matrículas o de cima foi o cadastro aqui é a consulta posso colocar também um comentário aqui algoritmo para cadastro de matrículas essa é a parte do cadastro e agora eu vou entrar na parte da consulta veja que o programa fica estruturadinho fica bem fácil de entender então algoritmo para consultas lembra que essa consulta vai ser assim eu vou pedir para o usuário digitar o número da matrícula verificar se a matrícula existe ou não e exibir uma mensagem na tela e aí eu vou perguntar se ele deseja prosseguir e fazer outra consulta então todo esse algoritmo vai estar dentro de um laço do tipo enquanto porque eu não sei quantas vezes serão realizadas as consultas o cara pode executar cinco vezes duas três uma dez então enquanto enquanto o que a minha variável continua for diferente da letra n faz porque n n de não eu vou perguntar para o usuário assim deseja prosseguir deseja fazer outra consulta s para sim n para não se o cara teclar n encerra o programa se ele teclar s ou na verdade se ele teclar qualquer outra coisa que não seja n é feita uma nova consulta então enquanto o valor da variável continua for diferente de n faça faça o que primeiro passo aqui aqui a gente pode trabalhar com a nossa com a nossa variável flag flag recebe zero para que que serve esse zero na flag lembra que a flag a variável é a variável indicativa sinalizadora é só para ela sinalizar se a gente encontrou o valor ou não é um controle nosso é um bit de controle então eu inicializo com zero a variável está zerada e aí deixa eu dar a orientação aqui veio com a minha mensagem escreval cadê ela escreval posso escrever assim entre com o número de matrícula a consultar beleza entre com o número de matrícula a consultar aí o usuário vai digitar o número que ele quer consultar quero ver se a matrícula 38 existe vai digitar o número aqui tranquilo e aí já que eu pedi para digitar o usuário vai digitar e eu preciso ler esse número então leia quando eu falo leia é o programa que lê não é você é o programa que está lendo eu vou ler esse número e vou colocar na variável que aqui em cima eu chamei de consulta consulta do tipo inteiro então consulta fecha o meu parênteses beleza então dentro da variável consulta tem o número da matrícula que eu quero consultar o que eu vou fazer na sequência agora eu preciso verificar se esse número ele existe lá dentro do nosso vetor do nosso vetor mate aliás aqui eu já notei um errinho aqui em cima esqueci de fechar esse parênteses pronto esse aí já não vai me atormentar depois então fechei fechei ali o parênteses então eu preciso verificar se o valor da variável consulta existe dentro do vetor mate vetor de matrículas só que o vetor de matrículas tem quatro posições elas são cinco cinco posições ou seja o número da matrícula pode estar em qualquer uma delas como é que eu faço para verificar eu vou ter que comparar o valor da variável consulta com cada uma das posições do vetor sequencialmente então eu comparo com a primeira posição vejo se bateu o número se não bateu eu comparo com a segunda se não bateu eu comparo com a terceira até o final do vetor ou até encontrar o valor eu estou fazendo basicamente uma pesquisa sequencial no meu vetor para isso eu vou ter que utilizar de novo um laço para por quê? porque eu vou ter que fazer essa comparação várias vezes seguidas nossa sorte é que vocês já sabem como fazer isso porque a gente já viu na outra aula como encadear estruturas de repetição como colocar um para dentro de um enquanto é isso que a gente vai ter que fazer aqui vai ter que colocar um para nesta posição então para e de 0 até 4 faça olha que interessante são as 5 posições do vetor então de 0 até 4 vou fazer o que? eu não vou fazer uma comparação comparação usa condicionais verifico se o valor é igual ou se é diferente ou se é maior ou se é menor então se usa condicionais você já sabe que o condicional é a palavra se se o valor da variável consulta for igual ao vetor mate na posição i então faça o que? faça o que? flag recebe cadê o tracinho? 1 opa o que é isso? o que eu fiz aqui? estou verificando se o valor que o usuário digitou para consultar é igual ao valor que está na posição do nosso vetor qual posição? todas uma por uma vai comparar com a posição 0 posição 1 posição 2 posição 3 posição 4 porque é um loop para então olha que legal vou pegar esse valor e comparar com todo mundo se por acaso em alguma das posições em alguma das posições isso aqui retornar verdadeiro então a variável flag recebe o número 1 significa o que? achei bit 1 achei 1 a gente pode considerar como verdadeiro verdadeiro achei legal deixo essa informação gravada na variável flag e aí eu finalizo o meu C só isso mesmo só uma instruçãozinha dentro do C é suficiente se achou o flag vai para 1 e se não achar se comparar o número que o usuário colocou na consulta e não for igual de nenhuma variável de nenhuma posição do vetor bom aí o flag permanece em 0 porque a gente zerou o flag anteriormente olha aqui agora ficou mais claro porque a gente inicializa o flag com 0 e aí eu vou finalizar esse laço para fim para consulta está feita tá agora agora eu vou fora do laço para eu preciso exibir a mensagem o resultado né porque o usuário do sistema não sabe que dentro do sistema tem uma variável flag cujo valor é um bit 1 ele quer que aparece escrito na tela foi encontrada a matrícula ou não foi encontrada na matrícula então aqui eu vou usar um outro um outro se e verifico se flag flag for igual a 1 então então o que escreva na tela escreva matrícula encontrada beleza então se o flag que for 1 é porque dentro desse laço fora aqui em algum momento uma das posições do vetor bateu com o número que foi consultado caso contrário matrícula não foi encontrada beleza agora agora eu vou escrever assim vou pular uma linha e colocar a mensagem escreva então deseja consultar outra matrícula N para não N para não E qualquer outra tecla para cima Não vou escrever aqui porque Senão não vai caber na telinha N para não vai encerrar o programa E aí eu leio Vou arrumar isso aqui Isso E aí eu leio Leio o que? A variável continua É para isso que serve aquela variável Não é ela que a gente está avaliando aqui no laço enquanto Então, se for diferente de N Faz só esse processo Entre com os números das matrículas Etc, etc, etc N para não Leia continua Beleza E aí a gente pode encerrar o nosso laço enquanto Fim em Quanto Beleza Tranquilo gente? Beleza E aí a gente vai fazer o seguinte Agora Eu posso colocar uma instrução legal aqui Que é a instrução Limpa a tela O VisualJ tem uma instrução chamada Limpa a tela Que vai tirar tudo que está na tela Deixar zeradinho o seu terminal Só que eu estou agora desconfiando Que eu fiz alguma coisa errada aqui Quando eu leio o continua Ele vai fazer a verificação aqui em cima Certo? Só que ele vai pedir para de novo entrar com o número de matrícula Consultar Não é aqui que vai esse enquanto Então Não é aqui que vai esse enquanto Entra com o número Ah não, está certo É isso mesmo Ele vai aqui mesmo Estou confundindo com esse algoritmo aqui de cima Então é importante Lembrar que esse algoritmo do cadastro Ele é fora do loop enquanto Não é o programa inteiro que vai estar dentro do enquanto O cadastro de matrículas é fora Porque ele vai ser feito uma vez só Eu não vou pedir para cadastrar todas as matrículas toda vez Então está correto Porque aqui não está aparecendo a parte de cima Então enquanto continua For diferente de N Zero flag Sempre zero flag E aí faz a consulta E depois exibe o resultado Vamos colocar aqui um outro comentário Exibir resultados Resultado Resultado só da consulta Beleza Sempre coloco os comentários para você não se confundir Bom, feito isso Vou rodar o programa agora para a gente ver o que acontece Então F9 Cadastro e consulta de matrículas Digite o número da matrícula para cadastrar Então eu vou começar cadastrando Vamos supor Matrícula 1 2 3 4 5 Pronto Cadastrei os 5 números Se você olhar aqui na área das variáveis Já tem mate de 0 até 4 Com os números cadastrados Flag é 0 Consulta é 0 E a variável continua Não tem nada ainda Entre com o número da matrícula consultar Vamos supor que eu vou consultar a matrícula 4 Do Enter Olha lá Matrícula encontrada Beleza O nosso algoritmo verificou Se o número 4 existe dentro do vetor E disse que ele existe matrícula encontrada Deseja consultar outra matrícula? N para não Só dá um Enter E ele prossegue Entre com o número de outra matrícula para consultar 2 Enter Foi encontrada também Beleza É só olhar aqui Flag agora vale 1 Significa que foi encontrada a matrícula E o número que eu consultei foi o número 2 Quer consultar outra? N para não Do Enter Vamos tentar consultar agora uma matrícula que não existe no vetor Por exemplo Matrícula 8 Será que existe um cara com esse número de matrícula? Matrícula não encontrada Olha que interessante O flag permaneceu em 0 Está vendo aqui? A nossa variável de flag continuou zerada Ela não foi alterada para 1 Por isso Esse C aqui de baixo exibe matrícula não encontrada Deseja consultar outra matrícula? N para não Do Enter E aí o programinha fechou com sucesso Finalizamos a execução do programinha Beleza, gente? Tranquilo? Então deixa eu encerrar o programinha Mais dúvidas aí, gente? Deixa eu voltar aqui então para a nossa tela Então deixa eu olhar aqui o chat Ninguém tem dúvidas no chat No WhatsApp Vamos ver se alguém mandou alguma dúvida aqui Também não Beleza O Thiago está dizendo que tem uma dúvida aqui Não sei se eu já respondi a dúvida dele Não, ainda não Pelo horário não Qual é a sua dúvida, Thiago? Quanto de memória o item de vetor usa em comparação a uma variável normal? Bom Ele usa o tamanho Qual é o tipo de dado que você declarou, Thiago? Então, por exemplo Se você declarou um vetor De 10 posições de inteiro Ele vai ocupar o espaço de 10 variáveis inteiras A diferença é que essas variáveis estão agrupadas Dentro de uma estrutura Então, por exemplo Se você tiver uma variável inteira de 32 bits Significa que cada número armazenado na posição Ocupa 32 bits Se você criar um vetor de 10 posições Para cada valor que você colocar ali dentro Se for o tipo inteiro Você vai usar 32 bits Vai usar no total 320 bits Então, basicamente Usa o mesmo espaço Na prática Pode usar um pouquinho mais Por causa da estrutura de alocação Mas para os itens individuais Mas para os itens individuais em si Usa o mesmo que se fosse uma variável separada Tá, Thiago? Então, é legal essa pergunta Porque a preocupação com o tamanho da informação Que você vai armazenar na memória É importante Hoje é muito comum a gente fazer programação Para dispositivos móveis Para dispositivos e sistemas embarcados Para a internet das coisas E esses dispositivos Eles têm pouca memória de sistema para usar Então, quando você faz programas Para esse tipo de dispositivos É importante que você se preocupe mesmo Com o quanto de memória É ocupado por cada tipo de dado Para sempre tentar otimizar o melhor possível Então, é uma pergunta muito excelente Muito bom E a resposta é essa Ocupam o mesmo espaço Então, sempre escolher o tipo de dados mais adequado Beleza, Thiago? Mais alguém aí, pessoal? Mais dúvidas? Não? Bom, então acho que é isso aí, gente Então, encerramos por hoje Bons estudos para vocês E a gente se vê de novo aqui amanhã Nesse mesmo horário Tranquilo? Então, até mais